Oi Claudinha, estou aqui para apresentar hoje na dica do dia a cartela nova nossa, 208, para fazer máscara de proteção facial. A gente fez PMG para adulto e PMG infantil. Olha que coleção boa para todo mundo. Vou ensinar a fazer aqui. Olha só como é que ficou o prático. Eu marquei com um triângulo ali em cima para marcar o tecido onde vai ficar o tecido dobrado. E uma risca também de um pontinho ao outro para você direcionar bem e não ter erro. Eu coloco o tecido dobrado aí para evitar bainha e corte, coisa que pode arranhar a sua face. Então, olha lá, você coloca assim direto o tecido dobradinho. Daqui a pouquinho você vai entender. Aí eu coloco outro tecido por cima. Tem a medida certinha dos retângulos, né? Que você precisa utilizar para fazer a sua máscara. Aí passo para a função caneta e dou algumas ponteadas. ponteadas aonde que tem os três tecidos. Nessa ponteadas eu estou unindo os três tecidos para que eles não saiam do lugar na hora que eu for cortar. Porque o que está no molde, o molde tem cola, tranquilo, não vai escorregar. Mas o tecido que está fora da cola, ele precisa disso. Pronto, aí eu pontiei. A parte que é um tecido só, não precisa. Aí ligo, passo para a função máquina e começo a cortar. O corte é só passar suavemente no fio, puxando ligeiramente contra o molde, seu molde de alumínio. vai passando. À medida que a máquina vai cortando, você solta o pano um pouquinho. Recorta, faço o corte todo no contorno. Agora eu vou para o outro lado, que é um tecido só. e continuo esse recorte. Aí, o que vai acontecer? Essa modelagem ficou muito legal. Nós pensamos com muito carinho para dar menos trabalho possível não ter costura nem cola. Agora eu retiro do molde. Eu já tenho a máscara pronta. Olha que legal. Ficou bom, né? Olha, Claudinha, que chique que ficou. Aí, agora eu vou ter que fazer um furinho para a gente prender, né? O que eu vou colocar ali para amarrar. Aí, eu vou usar essa pinça com furo circular mais ou menos a um centímetro. Ligo a caneta vazadora e faço o buraquinho ali no meio, ó. Olha que eu circulo a pinça e já fiz o buraquinho. Agora, de novo, no outro lado. Você põe sempre na parte que está dobrada que é importante que tem mais estrutura para segurar, né? E evita também passar em cima da costurinha da emenda que você fez na fitilha. Agora, eu vou usar aqui uma... que a gente chama aqui em Minas de gominha. Mas é um elástico de escritório. várias localidades têm nomes diferentes. Mas você pode colocar uma fita, a amarração que você achar ideal. Pode ser elástico, fita do próprio tecido, né? No caso, você teria que costurar. E você pode escolher do jeito que é. Eu fiz esse prático porque o importante mesmo é a máscara, né? E a amarração aí a gente utilizou esse elástico aí. Aí agora é só acomodar no rosto, olha lá, já está pronto. Você não precisa de virar, botar essa emenda para fora. Fica para fora mesmo, olha lá. Está assim. Claudinho, você está gostando da ideia? Legal, né? Então, a ideia é você aproveitar os tecidos sintéticos que você tem aí, né? Então, para você ver se ela é bem vedada, você joga um spray de qualquer spray que você tem em casa. Se o jato não passou para o outro lado do tecido, ele vedou bem. Mas pode ser algum tecido mais ralinho que vai passar. Aí você pode usar, a nossa ideia é essa, você usa um pedaço assim de papel higiênico ou mesmo um lencinho de papel. aí você fala para o seu cliente, isso é muito bom, pode substituir quantas vezes for necessária. Aí você põe e a máscara não vai permitir que saia, vai ficar bem legal. Você gostou, Claudinho?